Caso 7. Urbanismo, acessibilidade e bom senso. Autores, Manuela Francisco, da Unidade de Ensino à Distância, do Instituto Politécnico de Leiria, e Norberto Sousa, do Projeto Com Acesso. Para começar. A acessibilidade física consiste na possibilidade de alcançar, utilizar e interagir de forma autónoma e eficaz, com qualquer espaço, objeto ou informação em suporte físico. Para que tal seja possível, é necessário ter em conta os princípios do design universal, conceito que surgiu apenas na década de 70. Se a questão do design para todos é recente, a sua aplicação é morosa e tardia. Só no final do século XX, a acessibilidade física passou a ser regulamentada em Portugal através do Decreto-Lei nº 123 de 97, revogado pelo Decreto-Lei nº 163 de 2006, que aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais. Para reforçar a sua aplicação, foi aprovado o Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade, que apresenta, de forma sistematizada, um conjunto de medidas relacionadas com a acessibilidade física e digital, com o objetivo de proporcionar às pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldades sensoriais a autonomia, a igualdade de oportunidades e a sua participação social. Contudo, o Decreto-Lei nº 53 de 2014, que estabelece um regime excepcional aplicável à reabilitação de edifícios habitacionais com pelo menos 30 anos, prevê, no seu artigo 4º, a dispensa de aplicação do regime legal de acessibilidades. Vasco é arquiteto e é um dos responsáveis pelo projeto de uma nova urbanização na zona norte da cidade. Como tem um irmão com paralisia cerebral e uma das suas colegas de curso usava cadeira de rodas, as dificuldades de mobilidade não lhe são indiferentes. Além disso, existe legislação para acessibilidade física. Assim, uma das preocupações da equipa responsável pelo projeto é a acessibilidade, dentro e fora dos edifícios. Sendo um projeto que começa de raiz, garantir a acessibilidade é relativamente simples, sobretudo quando já se conhecem algumas das barreiras existentes. Contudo, coloca-se o problema dos acessos a esta nova urbanização. A rede de transportes públicos não contempla ainda esta zona da cidade. No entanto, existe uma paragem de autocarro, a cerca de 800 metros, que serve uma urbanização existente. O Vasco fez o percurso a pé até à paragem e detectou algumas situações que podem criar problemas aos moradores. Da nova urbanização até à paragem, é preciso descer uma rua que atravessa a velha urbanização. Os passeios existentes têm cerca de 2 metros de largura. Até aqui tudo bem, mas há alguns problemas. Os prédios existentes têm varandas que se projetam 1 metro sobre o passeio. E apesar de terem caves altas, como existe um desnível no terreno, o primeiro prédio da rua tem as varandas do resto do chão a cerca de 1,5 metro de altura do passeio. Além disso, existem estacionamentos perpendiculares ao passeio, que é relativamente baixo, apenas com 10 centímetros de altura. Por último, o material utilizado nos passeios é a bela calçada portuguesa. Para debater O que faria se fosse o Vasco? Considerando que a legislação se aplica às novas urbanizações e que é difícil intervir no património edificado, que medidas tomaria? Como se podem resolver situações destas? Com ou sem conhecimentos técnicos e legais relativos a esta área, quais as soluções que considera serem as mais adequadas para situações destas? A ideia é fazer um brainstorming apelando-se à criatividade, sensibilidade e bom senso. Que problemas poderão ocorrer? Considerando os aspectos detetados pelo Vasco na urbanização existente, que problemas poderão surgir aos utentes? Que outros exemplos de barreiras físicas? Já se confrontou com estas ou outras situações urbanísticas ou arquitetónicas? Se sim, indique quais e em que medida afetaram ou afetam o seu acesso e percurso. Para reter Tal como foi referido no debate, os problemas relacionados com o que está edificado constituem graves barreiras de acessibilidade aos peões. Assim, considerando que cada caso é um caso, apresentam-se alguns aspectos da proposta do Vasco. Nas entradas dos novos edifícios, colocar mapas em relevo e informação a negro e em braille sobre os acessos e percursos mais confortáveis para o comércio e estações de transportes públicos mais próximas, alertando para os obstáculos e barreiras que podem ser encontrados nos percursos. Pode solicitar-se à Câmara Municipal a colocação de um murete a contornar os passeios existentes e a colocação de dispositivos eletrónicos no início da rua que enviam, através de uma app, informações para smartphones e bengalas eletrónicas. Colocar barras em borracha flexível nas varandas que se encontram a um metro e meio de altura do passeio. Solicitar à Companhia de Transportes Públicos que serve a zona a integração de mais uma paragem no percurso. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro.